Pessoal, passando aqui para trazer uma informação importante para vocês, eu não sei se vocês estão sabendo ou não, mas o WhatsApp vai parar de prestar suporte para iPhones que tem o sistema iOS 10 e iOS 11, a partir do dia 24 de outubro deste ano aqui de 2022. Na própria página de suporte do WhatsApp também é possível você confirmar essa informação, lá na página de central de ajuda. Segundo o WhatsApp, ele está informando, pessoal, o WhatsApp só vai funcionar agora em celulares da Apple com iOS 12 ou posterior. No caso aí do outro sistema operacional, como o Android, o WhatsApp funciona a partir da versão 4.1 do Android, beleza? E no sistema Kios é a partir da versão 2.5.0. Então, para quem tem aí o iPhone 5, iPhone 5C, o WhatsApp vai parar de prestar suporte nos próximos meses. O iPhone 5 e o iPhone 5C, que foram lançados em 2012 e 2013, respectivamente, se não me falha a memória, só recebe atualização até o iOS 10. E para usar o WhatsApp, você precisa, no mínimo, estar com o sistema aí no iOS 12 ou posteriores. Então, para você atualizar o seu iPhone, pessoal, para a atualização mais recente do iOS, que é o iOS 15, lançado em 2021, você acessa aí a opção ajustes, depois você acessa geral e aí você seleciona a última atualização da Apple, que é o iOS 15, e você atualiza, beleza? Lembrando que para você usar o WhatsApp, receber suporte, novas funções, atualizações de segurança, você precisa estar usando, no mínimo, o iOS 12 no seu iPhone. Segundo eles, essa medida é para a segurança do próprio usuário, já que golpistas e hackers costumam aproveitar de falhas de softwares antigos, que não receberam atualização, para hackearem celulares das pessoas. E ainda, segundo o site, o Abeta Info, alguns usuários do iPhone, que tem o sistema iOS 10 e iOS 11, já começaram a receber a notificação. Assim que eles acessam aí o WhatsApp, já aparece uma notificação na tela, recomendando o update, para que eles atualizem para um sistema posterior ao iOS 10 e iOS 11, para que eles continuem recebendo suporte e atualizações aí do WhatsApp. Nesse caso, porém, pessoal, para quem tem o iPhone 6 e o iPhone 5S, ainda pode estar atualizando para o iOS 12 e continuar recebendo aí as atualizações do WhatsApp. Então, pessoal, atualiza o seu iPhone, acessa aí os ajustes, depois geral, e você vai e seleciona a última atualização do iOS, que é o iOS 15, porque até dia 24 de outubro de 2022, para quem tem o iOS 10 e o iOS 11, o WhatsApp vai parar de prestar suporte, vai encerrar o suporte a esses sistemas operacionais. Então é isso, informação rápida aqui para vocês, para vocês ficarem por dentro, ficarem antenados aí, não sei se você estava sabendo ou não. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos aí, porque muita gente, eu creio, que não sabe ainda dessa informação. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, fechou? Antes de você sair, não se esqueça também de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não for inscrito, de ativar o sininho para você receber a notificação sempre que a gente trazer um vídeo novo. Combinado? Ficando por aqui, lá no Eufamou, até o nosso próximo vídeo. Tchau! E aí